E um bazar solidário foi realizado na manhã de hoje dentro de um shopping na zona norte da cidade. Os produtos foram ofertados a preço simbólico. Por aqui os preços variam de 5 a 20 reais. Roupas, calçados e brinquedos estavam à venda no varal solidário. A iniciativa é da Global Shapers, instituição que desenvolve programas sociais e sustentáveis. A gente desenvolve diversas ações ao longo do ano na região de Manaus para desenvolver um impacto positivo na sociedade. Quem gostou da iniciativa foi a dona Ângela Viana. Ela também faz doações de roupas, só que para o interior. Mas hoje ela veio comprar. Estou vendo que as peças aqui estão bem selecionadas, estão bem conservadas. Então dá para comprar e passear no shopping. Israel também aproveitou os preços para comprar roupas. Ele não se arrependeu. Os preços são em conta também e a qualidade também do produto. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a instituições beneficentes do Amazonas. Até o fim de 2017, mais edições estão previstas. Quem quiser ajudar com doações, basta acessar o Facebook da Global Shapers. Lá tem os endereços dos pontos de coleta. Quer doar? Guarda as roupas e fica atento no nosso Facebook que você vai ficar sabendo onde é o próximo posto para doação, para ajudar a gente nessa ação. Hoje também foi aberta a Semana do Meio Ambiente aqui em Manaus e segue até o dia 10 de junho. Maria Eduarda, de apenas 5 anos, já sabe a importância das plantas. Porque as plantas fazem a gente viver. Sério? Uhum. Se por um lado a Maria está começando a aprender sobre meio ambiente, Seu Raimundo tem conhecimento de sobra. O agricultor conhece como ninguém os benefícios das árvores. Quando se trata de plantas frutíficas, a gente está prevenindo que vai ter um retorno, né, praticamente para a alimentação e a saúde. Maria Eduarda e Seu Raimundo vieram participar da abertura da Semana do Meio Ambiente, que esse ano foi no Parque do Mindu e contou com diversos expositores. O tema é Nossa Casa, Nossa Responsabilidade. Neste estande, alunos do IFAM desenvolveram um projeto que destina a casca da castanha para fins decorativos. A casca da castanha foi um projeto desenvolvido com o objetivo de dar um destino adequado a essas cascas. Então, a gente criou um produto, esse produto foi chamado de casca decorativa de castanha. Nesta outra, os alunos trouxeram insetos, folhas e sementes para explicar a importância deles no ambiente. Mostrando para as crianças, para os pais das crianças que porventura venham aqui, alguns frutos amazônicos, algumas espécies de insetos amazônicos também. A abertura também marcou o lançamento da cartilha Vamos Jogar Limpo, que tem como finalidade informar conceitos, penalidades e orientar sobre o descarte de resíduos sólidos. Durante todo esse tempo, diversas atividades devem ser desenvolvidas. Essa edição, acho que o grande diferencial é que a gente conseguiu unir diversas instituições, órgãos de controle, todos se juntaram para um bem comum. A Cristiane trouxe o filho para aproveitar a programação. Nem precisa perguntar se ele gostou, hein? Quem é que não gosta do meio ambiente, né? Esse clima agradável, úmido, da mais nessa cidade que é muito calor, né? Então é muito importante esse contato. Na segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, alunos e moradores das comunidades do entorno do Igarapé do Mindu estarão realizando uma ação de recomposição do parque. E o nível do Rio Negro em Manaus atingiu a cota de emergência de 29 metros neste sábado. O rio alcançou a faixa de alerta para inundações em 3 de junho do ano passado. O nível estava em 27 metros. De acordo com o Serviço Geológico do Amazonas, o CPRM, o atual nível do rio indica uma grande cheia. A expectativa é de que a cota permaneça subindo nos próximos dias. A enchente de Manaus deve ficar entre as maiores já registradas na cidade. A Defesa Civil estima que 15 bairros de Manaus devam ser atingidos. A cheia deve se estabilizar nos próximos dias. Mas o CPRM acredita que o Rio Negro fique na marca de 29 metros e 21 centímetros. Em todo o estado já são 34 municípios em situação de emergência e mais de 62 mil famílias afetadas. O número de crianças com sobrepeso no Amazonas subiu de 4 para 6% nos últimos dois anos. Hoje o estado ocupa o terceiro lugar no país em obesidade infantil. E isso tem preocupado especialistas. Biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, sucos de caixinha, doces. Alimentos populares na hora do lanche, mas que fazem mal à saúde. Temos o hábito realmente de consumir bastante refrigerante, coisas enlatadas. Isso tem trazido um prejuízo. Por isso, algumas escolas passaram a oferecer alimentos mais saudáveis para os alunos. Nesta aqui, por exemplo, encontramos uma cantina com saúde. E tem quem goste. Eu sou acostumado já desde criança a comer as coisas saudáveis. Comer fruta, verdura. Às vezes eu como fruta, tomo suco. Às vezes eu trago de casa uma tapioca. O hábito alimentar é uma das causas da obesidade infantil. Mas não é só isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das crianças brasileiras são sedentárias. Isso porque, ao invés da prática de atividade física, elas passam boa parte do tempo em frente a eletrônicos, como TV, computador e celular. Aqui no Amazonas, o número é ainda mais alarmante, segundo os especialistas em obesidade infantil. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde aponta também uns dados de 31 milhões para 41 milhões de crianças sobre peso e obesidade. O Amazonas hoje ocupa o terceiro lugar no Brasil com o maior índice de obesidade infantil. José Emanuel estava incluído na estatística. Quem vê ele assim, quase um artilheiro, nem imagina que até o ano passado chegou a pesar 48 quilos. Peso de uma criança de até 14 anos. E o menino só tem nove. Eu saí do meu emprego para me cuidar dele durante quatro meses e meio. Mas, graças a Deus, eu consegui. O resultado, eu estou muito feliz. Há cinco meses, José Emanuel é acompanhado por especialistas da Associação de Obesos do Amazonas. Já perdeu quase 10 quilos. E hoje, pratica esportes. Eu comecei a comer uma coisa errada, besteira, bolacha, refrigerante, e depois eu parei. Passou a comer o quê? Comecei a comer verdura. Mas levar uma vida longe do sobrepeso e sedentarismo precisa de muito sacrifício. E essa mudança influenciou até na socialização do menino com as outras pessoas. Hoje o José Emanuel é uma criança que interage com todas as outras crianças. Ele não se sente mais excluído. Ele já relatou que não sofre mais bullying. A obesidade infantil ainda é um desafio para muita gente. Mas, enquanto eles ainda são pequenos, tudo fica mais fácil de mudar esse cenário. O problema é se a doença amadurecer com a idade. A partir da obesidade vêm as outras doenças. E quando isso começa desde a infância, o impacto na saúde é muito mais rápido e pior. Foi o que aconteceu com a Tatiana. A obesidade começou lá na infância. E até 2015, a universitária chegou a pesar 103 quilos. E isso não foi o bastante. O excesso de peso desenvolveu outras doenças, como hipertensão, diabetes, dores nas articulações e até hérnia. Eu vivia em médico, vivia no pronto-socorro, porque tudo eu passava mal. Qualquer aborrecimento que eu tinha, minha pressão ia lá para cima. Meu, apenas com 30 anos, não tinha nem idade para ter esse tipo de doença. A diabetes, a minha glicose era o tempo todo alta. Eu não conseguia baixar. E tudo isso por conta da obesidade. E sabe aquela imagem tão sonhada de ver uma mulher magra e cheia de saúde? Pois é, virou realidade. E foi aos 32 anos depois de uma cirurgia bariátrica. Eu não me reconheço às vezes. Eu olho as fotos antigas e digo, não, eu não era assim. Hoje, com 53 quilos, as roupas de tamanho 50 foram substituídas pelo tamanho 34. A vida nova trouxe outros hábitos alimentares, além do compromisso com a atividade física. E hoje eu tenho esse acompanhamento com nutricionista, com academia. Eu tenho todo um tratamento. E esse estilo de vida saudável tem se repetido aqui no estado. Mesmo assim, só na capital, 56% dos adultos ainda estão obesos ou acima do peso. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde e mostra que Manaus aparece na sexta colocação no ranking nacional. A obesidade é uma doença classificada de acordo com o índice de massa corpóreo do indivíduo. Quanto maior, maior é a classificação da obesidade. E o sobrepeso nada mais é do que um peso que está acima do peso ideal, que não chega a ultrapassar o mínimo para ser considerado obesidade. Métodos e tratamentos para sair da obesidade são muitos. Desde restrição alimentar, medicamentos, a cirurgia bariátrica. Mas apesar das alternativas, é preciso que as pessoas tenham disposição em envelhecer com saúde. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Agora vários municípios do Amazonas recebem o sinal da TV em Tempo. Cerca de 40 mil telespectadores em Borba no Canal 4 e 22 mil pessoas em Iapuí no Canal 12. Continuem ligados na nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho